Os mortos continuam vendo tudo o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Bom, de acordo com o Espiritismo, não, né? As pessoas desencarnam e são levadas para tratamento e só podem voltar quando conseguem algum tipo de permissão para se aproximar da família. Mas nós, projetores, pela nossa experiência, sabemos que muitos Espíritos ficam bem próximos de nós, principalmente aqueles que ficam perdidos, que não têm muita consciência de que já desencarnaram. Alguns a gente encontra no plano astral pessoas que estão completamente desorientadas, que acham que ainda estão encarnadas, porque o duplo, a dimensão a seguir dessa é muito parecida com essa nossa aqui. Então, confunde. Então, pela minha experiência, eu vejo que sim, os mortos conseguem visualizar tudo o que nós estamos fazendo aqui com ou sem permissão. Vai depender da frequência que eles estão vibrando. Se eles estiverem muito próximos de nós, eles vão transitar nesse segundo plano aqui e vão, sim, conseguir visualizar. Eles só não conseguem interagir. Mas a frequência visual pela luz aí tem tudo a ver com a luz difundida na outra dimensão. Eles conseguem visualizar o que a gente está fazendo aqui.